Super 2, Rio Grande do Sul teve tempo, corre um pilotinho, é Rio Grande do Sul, a briga ali pela primeira posição, Vicente Garcia, Iago, Machado de São Leopoldo, vem goleira, José Marco Sorocaba com o João Antônio, João Sousa, aí a briga, vamos ver, São Paulo e São Paulo e Rio Grande, 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 goleira, passa Vicente Garcia! 10, 13 anos! Peso, 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 peso! 10, 13 anos aumenta e dá, aumenta os pegas, a cobra vai fumar o baquinha americana! E Caio vence agora pra Pedro Imposseldo em Henrique, Henrique Nascimento de Varginha, Alan James do Rio Grande do Sul, Antálogos, Indaiatuba, Vinícius, Chimitini, Santa Catarina pra Paulina, Pedro Cirio e Tiamorim, Lucas Santos e Matos no acerta! É Pedro Imposseldo que já traz a baquinha pro outro lado de Florestal, é o primeiro colocado, vamos ver a segunda posição, não tá definido, teve briga ali pela segunda, essa senhora, tá bom, nossa senhora! Vai passar 40 pela segunda E o Luan Carlos em Daertuba Paulina vem pela terceira Rio Grande do Sul na quarta Mas quem venceu foi Pedro Pucel